Música Fala aí pessoal, tudo legal? Timenor aqui, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez de Resident Evil 4, exatamente A gente vai continuar com as duas séries aqui no canal Então, mano, já vai adiantando o seu joinha aí Seu favorito, porque o bagulho vai ser louco, mano Essa roupa do Leon Opa, eu já tinha até uma esquisita joia ali Beleza, então a nossa estratégia pra passar nessa parte Vai ser muito fácil, muito simples, muito louca Muito das manhas, mano Chega mais Ai, você me acertou Nossa, cara Que malvado você, não era pra me acertar A intenção não era essa Opa, tem um cara atrás, tem um cara atrás Mano, mano, mano Não era pra você ter vindo Tudo bem, tudo bem, mata os dois Primeira facadinha aqui Essa pá Ah, não Eu não vou usar erva Meu orgulho, eu não me deixo usar erva nessa pá Talvez depois Não agora Mano, você vai morrer assim Beleza Uh Tá E aí, alguma coisa? Não Tá, o bom da gente ter tomado dois danos É porque a gente vai poder usar Uma erva combinada 100% E daí vai ser total uso, tá ligado? Bora ver o que tem dentro desse baú aqui Nossa, ele veio Nossa, uma hand grenade Ele nunca dropa item esse negócio Tá, o ganado que ia ficar aqui A gente já matou O cachorrinho tá ali que a gente salvou Deixa eu ver aqui Ó, ele fica fugindo da gente Cachorrinho gayzão Tá, a galinha fez um favor pra gente Brotrou 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 o ovo Oi, maravilha Tá, bora ver aqui O que que tem aqui? Check Isso aí Eu sou o rei dos inglês, mano Sou o rei dos inglês Cara, eu tô com uma Ó, e aqui vai ter um bagulhete escondido A gente tem que começar a quebrar já esse negócio aqui Se não me engano, esse aqui dá pra quebrar na faca Opa De segunda, né? Tá Eu vou Explorando com vocês E dando uma procurada já Tem como a gente matar as vacas também, mano Se liga Toma facada, vaca Toma facada, vaca O problema é que se a gente chegar na frente dela Ela vai dar um coice na gente Com o chifre aqui Não vai ser nada legal Tá Eu vou quebrar isso aqui depois Que eu tô com medo de chamar a atenção dos ganados E chamar Nossa, tem Dois alvos ali seguidos Uh Vai dar pra montar um galinheiro Vem cá, tio Vem cá, tiozão Tiozão do garfo que tem um puta range A gente tem que tomar cuidado Ah Bó Bom, pessoal Lembrando que isso aqui é diferente de um detonado, tá? Detonado Eu iria fazer tudo explicando Bonitinho Pá Vocês estão ligados como é que é meu estilo de detonado, né? Agora aqui eu já não vou fazer detonado, tá? Deixa eu tentar quebrar esse aqui na faca também Ih, esse aqui não dá Tá Bora quebrar no tirão Pou Dois de quinze Opa Medalhões Falando dos medalhões Beleza Quem quiser ler Quem não quiser não ler Ah Pra conseguir Vamos atirar ali no bagulho Esse aqui é diferente de um detonado, tá? Detonado Nossa, por que que eu recarreguei? Ô doença Agora eu posso recarregar Tá Ah, meu Deus O que que você tá fazendo aqui, John? What the fuck? De onde é que você saiu? Não era pra ter um cara aqui Agora você vai morrer também Apagar de ser trouxa Cara, que susto, velho Tá, mano Morre Não era pra ter esse cara aqui Esse cara saiu de onde? Opa, ganhei uma munição Uh Maravilha Não era pra ter um cara aqui Esse cara aqui deve ser o tiozão Que fica mexendo com o pai Lá em cima Tá, bora ver ali Ali tem mais um que eu me lembro Eu vou Eu acho que eu vou pegar a Punisher Nesse Nesse gameplay Ai, meu Deus Beleza Eu não vou falar ainda Que aqui é a Punisher Porque tem gente que não deve saber Mas tudo bem Depois eu aviso Tá, bora subir aqui Olha lá O tiozão que fica aqui em cima Ele morreu Ele ficou mexendo umas pai aqui Bem das loucas Foi o tiozão que pegou a gente lá Desprevenido Tá, cadê? Vai ter um tiozão aqui, não vai? Esse aqui é o... Não, não, não Cara Toma Revanche Revanche Vai Olha pra mim de novo Revanche Agora na bunda Na bunda Vai morrer com o tiro na bunda Na bunda Morre, John Obrigado Tá, vou parar de gastar munição assim, tá? Eu tenho que lembrar que a gente tá no profissional Só que é legal, cara Matar inimigos com o tiro na bunda Ei Eita, nós Cadê? A gente não tem uma Eva a ver Tá, depois a gente pega Quando a gente achar uma aqui A gente pega Tá Lembrando que Detonado é diferente de uma gameplay normal assim, tá? Pra mim, pelo menos, detonado é algo que Onde você ensina a fazer os paranauê e tudo Você explica bem detalhadamente Agora Gameplay... Ó, tem um ovo lá no fundo Gameplay normal Tipo, normal que eu digo Play through, assim, tal É meio que random, tá ligado? Não tem muita coisa, assim É, eu acho mais... Nossa, um... Nossa, um ovo de ouro Valeu, galinha Galinha dourada Valeu, cachorro Corre O que que tem aqui? Uou Vários corpos, todos mortos Olha só isso, meu Deus do céu Tudo bem, tudo bem Tá, agora a gente tem que achar o resto do medalhão, né? Tem algum ali? Não, ali não É aqui em cima, né? É ali em cima, ali em cima Te achei Será quebrado? Pou Beleza Eu usei o ovo da galinha? Não, aquele dali é porque é dourado, né? Tá A gente pegou... Não, a gente não pegou nenhuma erva ainda Quero pegar uma erva verde Pra dar umas combinadas Mas eu acho que não vou usar agora, não Eu aguento... Opa, mais um Tá, vou usar logo esse vermelho aqui Use Beleza Como eu falei, esse ovo... Branco Tá, bora subir aqui Aqui vai ter uma missão de handguns, se não me engano Exato E beleza Desci aqui, bem loucamente E aqui vai ter o nosso item sagrado Uh, maravilha Nosso primeiro item combinável Nesses buraquinhos aí que vocês estão vendo Vai dar pra combinar uns itens muito loucos aí E só ouro Tem alguma coisa aqui pra pegar? Não Tá, agora pra sair daqui a gente tem que empurrar isso aqui Senão a gente ficaria preso pro resto da nossa vida Ah, também tem... Ah, droga, esqueci Ah, não, apesar que a gente ia ter que dar essa volta do mesmo jeito, tanto faz Vocês sabiam que espinha é uma coisa do demônio? Sério, tá ligado aquelas espinhas assim onde você tá de boi do nada Wow Falou Do nada você, tipo, coloca o dedo sem querer nela assim Dá uma apertada, daí você vai lá no céu e volta, tá ligado? Você dá um beijo na lua Fica vermelho o negócio Vai lá, Leon Eu acredito na sua tremedeira Vai, Leon Meu Deus do céu Tá Coincendo de cartucho aí já dá pra eu ter matado 5 bosses no jogo Bora tentar tirar daqui de baixo Ah, daqui de baixo é muito mais fácil Beleza, se não me engano é 6 aqui E 7 no próximo lugar que a gente vai Eu não vou falar também pra gente não ficar dando spoiler Spinal, beleza Agora vamos vazar daqui Opa, tem mais uma aqui, olha só Que lindo É 7 e 8 então Tá Ah, também tem como olhar no triângulo, né? Exato Só que eu acho que só dá pra olhar no triângulo se você... É... For no modo normal pra baixo, se não me engano Tá, então já pegamos tudo aqui Acredito eu Se eu esquecer alguma coisa, depois a gente pega depois Bora prosseguir então Só tem como vir pra cá Porque aquele portãozão lá tá trancado, né? E vamos prosseguir Aqui tem uma plaquinha Falei plaquinha I've been enhancing post before Tá Eu já vi essa placa antes Eu sei, Leon Agora... Eita, poxa, eu já tinha esquecido essa parte, mano Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Por favor, Leon, não morre Vai ficar feio no vídeo se você morrer, cara Não morre, por favor Isso Very nice Uou Agora se a gente voltar O que vai ter ali atrás? Olha o tiozão ali O tiozão ali que derrubou nós Deixa eu tentar derrubar eles Tira ele na perna Cai aqui embaixo Quero que você caia aqui embaixo É, eles não caem aqui embaixo Até porque não dá pra eles caírem em cima, né? Mas tudo bem, tudo bem Vocês entenderam Aqui vai ter algumas spines A gente dá um tiro na spines Ela não vai explodir E essa daqui a gente arranca na mão usada mesmo Uou De primeira de novo Uou, tô bom hoje, mano Nos... 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 Nas esfaqueada Mas beleza Vamos prosseguir aqui Mais um simbolozinho de... De desgra... Eita, poxa Ali, 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 ali Ó, ó Na mãozinha, na mãozinha Nossa, foi na... Nossa, foi não Na mão, na mão, na mão Ah, meu Deus Para de atirar na cara dele Pra ser na mão Na mão, na mão Ah, não, 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 não Cara, minha mira tá horrível hoje Aí Tudo bem, tudo bem Ó, tem um tiozão ali, ó Ali, 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 ó Ai, meu Deus Tem uma trap ali Que eu vou fazer ele estourar agora Se a gente chegar pra cá Não Droga Droga Estratégia feio Calma aí Bora usar o ovinho de ouro Porque o ovo de ouro é da hora Tá, deixa eu correr pra cá Tô com medo daquele cara Tem umas traps no chão Eu tô vendo Eu tô vendo todos Não, não Não se apavorem Pera aí que tem nem correndo aqui dentro Tô vendo passos Ah Não, tiozão Vai dar merda se você estourar aqui dentro Aí, beleza Ó, aqui dali vai morrer sozinho, não vai? Cadê ele? Cadê ele? Ele morreu? Wtf, ele morreu Tá Pegar essa granada de mão aqui Tiozão bem louco se matou já Tem mais alguma coisa aqui? Não Eu tô vendo passos Não, não é passos não É batida mesmo Tá, bora ter cuidado aqui no chão Porque pode ter trap Aqui, aqui, aqui Trap aqui, ó Trapzinha de urso Ó as aranhas Essas aranhas aqui é muito da hora, mano Ó Droga Ah, não tô conseguindo É, eu até tentaria matar essa daqui Só que É, vou matar no tiro Pou Ué Que nossa mal Tá, que a dali dá pra ir na facosa, né? Uh Explodiu Tá, pegar os itenzinhos A gente já pode Que barulho foi esse? Cara, eu juro que eu tô ouvindo som de bicho pisando Ah, que Droga Opa, o Ninho Te vi, Ninho Eu te vi, Ninhozinho Eu te vi Aqui a gente pegou a primeira Redcast E beleza Se liga A gente pode Juntar ela Com esse daqui E vai começar a valer mais A nossa joia Ô, Demi Mas aí valer mais pra quê, mano? Não tem nada aí Porque vai vender ou comprar, velho É, isso aí Depois a gente vê Ah, aqui vai ter cadeadinha Não sei pra que colocar cadeado aqui, tá ligado? Não faz muito sentido Não, mentira Faz sim, né? Tá Pegar aqui o item Só dinheiro Dinheiro por enquanto é meio inútil Munição é legal Aqui eu não vou salvar não Porque a gente já vai poder salvar logo na frente Esse daqui Esse truque já tá velho Já da Da trapzinha Tá muito óbvio Se essa trapzinha fosse pelo menos no chão Esse fio Ficaria um pouquinho mais interessante Mas não é Então foda-se Pegamos uma erva A gente já pode combinar Eu nunca gostei muito de combinar erva Quem seguiu meu detonado no modo profissional sabe Vocês vão notar muito a diferença de um detonado Pra um gameplay normal, tá? Se vocês quiserem ver o detonado Eu vou deixar Só você clicar aí no vídeo Em algum lugar Que vai lá pro detonado antigo, tá? Ficou bem legal o detonado Por sinal Pelo menos eu achei, né? Não sei se vocês E tá vindo aí O barulho de passo que eu tô ouvindo Era desequipo Eu tinha esquecido que tem isso Ô, misera Beleza, vamos apertar aqui Valeu, tchuzão Perfeito O big cheese O que? Beleza, estamos acordados Agora e acabou o capítulo A gente já pode salvar o jogo Eu não vou salvar o jogo de novo Porque já vai dar pra gente salvar de novo Apesar que se eu morrer Eu vou ficar muito envergonhado Mas tudo bem Uma das coisas que vocês me falaram no vídeo No vídeo anterior Nos comentários, né? É que A roupa do Leon Essa LSPD Eu acho que tá escrito isso, né? A roupa do Leon Só aparece na cutscene do HD Station Que é do Play 3 Que eu tô jogando Eu tenho a versão dele pra PC Só que eu sou horrível Pra jogar ele no PC E eu não tenho o controle dele de Xbox Eu jogo ele no controle de Play Então, é isso Eu sempre jogo ele com o cabo Pra não ficar acabando a bateria No meio do vídeo Mas tudo bem Vamos lá Save não FIBLE HUMANS Let's give you Our power Soon You will become unable to resist This Intoxicating power Coda aí, tio Hey Hey Wake up Crawl out of one hole And into another You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now, what brings a bloke like you To this part of the world? Oh, hey Easy Whoever you are Name's Leon Came here looking for this girl Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah You don't look the type Maybe Okay Let me guess She's the president's daughter? That's too good for a guess Want to start explaining? Psychic powers Nah Just kidding with you, amigo I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church And who would you be? I'm Luis Serra I used to be a cop in Madrid But now I'm just a good for nothing guy Who happens to be quite the ladies, man? Why did you quit? Fuf, policia You put your life on the line Nobody really appreciates you enough for it Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore Used to be a cop myself Only for a day, though I thought I was bad Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department Hmm, shit Amatá Emois amatá Eu vou te matáá Ai meu deus W preferably Eu sou ninja Meu deus do céu, ele é muito ninja Eu vou fugir daqui Pô, ele podia ter ficado junto com a gente, mano Beleza, acabou todas as ceninhas, todos os paranauês Nessa parte aqui do jogo Seria a parte em que o Leon perde a jaqueta dele, né E aquele zumbi lá morreu Que por sinal ele desintegrou dessa vez, né Porque ele não tá aqui A não ser que ele tenha virado esse bagulho aqui Tipo lenha Não, ele não virou lenha E... tem uma pá aqui, mano O Leon podia pegar essa pá e usar como arma Não seria tão ruim assim E o Luis Serra, ele fugiu Ele podia ter ficado com a gente, né Daí a gente ia junto, não parou não É muito louco Mas tudo bem, ele não ficou Então bora aí Bora pro sinal Eu chamo o Miojo Stranger Agora a gente vai conhecer o Miojão, mano Meu Deus do céu Primeira vez que eu vi ele, eu meio que surtei Eu fiquei com um certo medo Mas depois que ele chamou a gente de Stranger Eu falei, pois, cara, a gente filha pra caralho Muito louco, muito louco Mas beleza Tá, ele tá ali no cantinho Vamos lá falar com ele Passando bem aqui perto da parede Porque se a gente chegar muito pra lá Já vai despertar Todos aqueles bichinhos Tão ali Vocês tão vendo aqueles bichinhos lá Ó a mira Ó a mira pegando ali, ó Eu não sei se a qualidade do vídeo vai deixar pegar Espero que sim Porque se não Minha qualidade de vídeo realmente é muito ruim Tá, vamos lá, Stranger Vai, 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 vai Tá, ele só falou só da arma lá Que a gente vai ganhar Quando, né, fazer os Paranaui Aqui a gente pode turnar as armas Por enquanto eu não vou turnar nada Porque eu acho que eu não vou ficar com nenhuma dessas armas por enquanto, tá E eu pensei realmente em fazer aquele tipo de série Que eu ia fazer como se fosse um Tipo, depois que eu zerasse eu fazia de novo fazendo desse jeito Só que eu acho que eu já vou fazer desde o início Eu acho que vocês vão gostar Tipo, eu não vou usar as armas que normalmente todo mundo usa, sacou Eu vou usar umas armas meio aleatórias Meio aleatórias, assim Eu acho que vocês vão gostar da ideia Bora ver, né Se der certo Posso comprar isso pra um bom preço Um grande preço, sei lá Então vamos lá Vender isso aqui Isso aqui a gente não pode vender ainda, né Porque a gente vai completar ele A rubi Que a gente pegou lá do Do tiozão As Spinell A gente pode vender tudo porque são inúteis A não ser que serve pra vender Então não tem mais nada pra vender Pra comprar A gente tem a maleta maior A maleta maior E é muito bom Eu ia falar very nice Misturei tudo E acabei falando nada, tá ligado Ó, eu tô pensando muito em comprar a TMP Só que eu acho que eu não vou comprar ela agora Porque eu acho que eu vou dar uma enchida primeiro no inventário Porque a gente não vai precisar dela Não vai precisar de nada, na verdade, por enquanto O rifle talvez fosse útil Mas eu acho que não vai precisar Beleza O rifle Como é que eu posso dizer Eu acho que eu vou trocar o rifle por um outro item Só que eu não sei se eu vou precisar comprar ele por um certo tempo A TMP eu vou comprar ela A TMP é a certeza de eu comprar Só que O que eu tô pensando Pô, Miojão Você é muito style, mano Eu acho que eu queria te matar, sabia? Seu olho azul Seu olho azul Style Da cor do fogo Ué, 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 ué A gente podia matar o Miojão e pegar os itens dele, né? Mas tudo bem Aqui no fundo vai ter item Pelo que eu me lembro Até porque eu já fiz um detonado desse jogo Então eu lembro de bastante coisa Tá, bora dar uma rápida arrumada na maleta Depois eu vou arrumar fora do vídeo É só pra eu conversar mesmo É só desculpa minha pra conversar com vocês É sempre assim Depois aí vamos lá salvar o vídeo Que a gente já vai parar por aqui Então, mano Se você esqueceu seu like favorito Vé, eu vou ficar Vou ficar putão com vocês Porque Like favorito ajuda pra caramba É rapidão E Tô fazendo aqui No sangue bom Sangue truta Do bagulho louco Tá ligado? Bora salvar aqui o jogo Vou começar a salvar aqui Em todos os lugares possíveis Porque eu já tô começando a salvar já E tô me perdendo Onde eu salvei Aqui foi onde eu salvei a primeira vez Aqui é onde eu tenho que salvar Beleza Salvar aqui em cima Beleza 46 minutos até chegar aqui Meu Deus do céu Tô me sentindo um bosta Quem faz Speed 1 em 46 minutos Já tá mais da metade do jogo Mentira Mas já tá por aí Tá Então eu tô pensando, pessoal Em fazer um Nossa, eu jurava que já tinha começado A onda de ganado Eu tô pensando já em fazer Um estilo bem legal De vídeos pra vocês De R4 Onde eu, tipo Iria vender minha pistola E usar a TNMP como pistola Entendeu? Porque quando você vende a pistola Você não tem pistola Os itens Os itens Os itens Os itens Os itens do jogo Não vai vir mais munição de pistola Apenas aqueles lá Que tipo Aqui tem munição de pistola Sacou? Então a gente Eu vou começar a aproveitar mais os itens Desculpa aí Eu espero que esse vídeo aqui Não fique muito longo Também tem um jeitinho legal De você organizar os itens Que é assim, ó Você vira assim E fica preto o bagulho Da hora assim, né? Tá Mas é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Faz o que eu falei Dá um like favorito Ajuda muito na divulgação Dá um puta ânimo E realmente eu gosto muito De ver o feedback lá Vários gosteiros Vários favoritos E várias alinações também Dá um puta ânimo E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gosta Nossa, não adianta virar o ovo Dá um efeitinho bem leve Então é isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui E até o próximo vídeo Tchau Tchau